Justiça pela morte da dona Geralda Cândida, de 79 anos. Lembram dela? Aqui, ó. Família pedindo justiça, familiares sempre preocupados. E a dona Geralda, gente. Ela foi aquela idosa encontrada morta no Guará, no dia 6 de dezembro. O suspeito estava foragido, mas finalmente foi encontrado e preso. Ele foi detido no estado de São Paulo e Ribeirão Preto. A gente acompanha agora. A Stephanie, neta da dona Geralda Cândida, de 79 anos, conta que no dia 6 de dezembro, foi ela que encontrou a avó morta dentro de casa. Relembrar essa data só traz tristeza e revolta. Foi uma cena terrível, a pior cena que eu já poderia imaginar na minha vida. É difícil relembrar. Hoje, quando eu recebi a informação, eu revivi tudo. Foi o pior dia da minha vida. Para a Stephanie, a prisão do acusado de matar a avó representa a justiça sendo feita. Traz um alívio. Eu sei que não vai trazê-la de volta, mas temos esse sentimento de alívio agora. Que finalmente vai poder... a justiça vai ser feita. André é outro neto da idosa, que foi brutalmente assassinada na região administrativa do Guará. Ele conta que na época da morte da avó, ele foi para as redes sociais denunciar de forma incansável o sumiço do assassino, José Paulo Trindade, de 64 anos. A ferramenta que a gente tinha nas mãos no crime, no momento do crime também, era as redes sociais. E graças a Deus, depois de oito meses, ele foi encontrado em Ribeirão Preto. Para ele, a prisão do suspeito alivia em partes. Sobre o futuro do assassino da avó, André faz um desabafo. Ainda emocionada, a filha de Dona Geralda, Cláudia, conta que a notícia da prisão... de José Paulo, reforça que a justiça tarda, mas não falha. Para mim, representa a justiça. Acalenta um pouco o coração, apesar que ele vai trazer a minha mãe de volta. Até porque a minha vida, a vida dos meus filhos também, da minha família toda, acabou. Porque a gente não tem mais paz, não tem mais sossego, a gente não tem mais a tranquilidade que a gente tinha. O criminoso José Paulo Trindade acumula muitas passagens. Não só no Distrito Federal, mas também em Goiás e São Paulo. No dia do assassinato, José Paulo foi flagrado por câmeras de segurança da rua Nuguará, momentos antes do crime. Veja que o homem anda tranquilamente pela rua, oferecendo serviços de marceneiro, para cometer as atrocidades. E olha só o curioso detalhe. Está vendo isso aqui? Uma identidade falsa. O acusado, ele estava se passando por Ivilágio Rodrigues da Silva. E a identidade é do estado do Rio de Janeiro. Tinha umas informações que ele tinha fugido, primeiramente, para o interior do estado de Goiás. Ele tinha base na cidade de Acreuna e ficava também em Goiânia. É bom frisar que ele já era foravido do estado de São Paulo. Ele morou em São Paulo, tinha seis mandados de prisão aberto contra ele no estado de São Paulo. E tinha vários parentes também no estado do Rio de Janeiro. Vai responder pelo crime de latrocínio, né? E além disso, vai responder também por outros furtos que nós identificarmos aqui no Distrito Federal, que ele tenha praticado. Vamos entrar em contato com a Polícia Civil do estado de Goiás, passando as informações dos furtos que ele cometeu lá, para que lá também possa responder por esses crimes, além dos seis mandados de prisão que ele tem do estado de São Paulo. Seis mandados de prisão em aberto. Tá vendo aí, né, gente? Uma vida já no crime. O cara que era investigado já há bastante tempo, foi preso lá no estado de São Paulo. Parabéns à polícia que foi atrás. Cobramos justiça e, graças a Deus, esse homem foi preso. Vai continuar esse assunto claro ao longo da programação. Uma tragédia no Guará. A gente espera que, com a prisão desse homem, tudo vindo a acabar. Tomara, tomara, tomara. Que fique preso, que fique preso.